O que é o operador? Cada uma dessas operações possui um símbolo universal. Então, se eu quero somar, eu utilizo esse símbolo de soma. Se eu quero subtrair esse outro símbolo, multiplicar esse outro símbolo, dividir, temos outro símbolo. E em JavaScript, nós incorporamos, nós temos incorporados todas essas operações da matemática e vários outros operadores para isso. Então, nesta aula, nós vamos aprender o que são operadores e operandos. Nós vamos conhecer a lista completa de operadores de JavaScript. Vamos ver como denominar operadores de acordo com a sua função. Vamos entender a conversão de dados que existe ao aplicar operadores em tipos diferentes de dados. Como funciona a precedência dos operadores e os tipos de operadores. Mas, para isso, vamos começar criando um arquivo para esta aula. E eu vou utilizar este arquivo em todas as outras aulas de operadores. Então, vou criar aqui um arquivo aula 6. E vamos também criar o nosso JavaScript da aula 6. Porque, a partir de agora, nós vamos trabalhar de forma profissional. Vamos abrir este arquivo JavaScript para edição. E o arquivo aula 6 também para edição. Vamos começar aqui. Renomeando a aula 6. Vou remover este estilo CSS. E vamos deixar apenas a chamada do nosso JavaScript. A aula 6. Vamos abrir o nosso arquivo de JavaScript. E, para esta aula, eu não vou criar uma função. Eu vou executar o script direto aqui na raiz do nosso documento. Vou informar o que é que vamos estar fazendo neste arquivo. Estudo dos operadores. JavaScript. Para entender o que são operadores e operandos, vamos olhar na prática aqui uma expressão. Então, se eu colocar aqui 2 mais 3, isso aqui é uma expressão. Onde nós temos aqui dois operandos e um operador. que é exatamente o operador de adição. Para ver o resultado desta operação, poderíamos utilizar aqui o alert e ver o resultado. Então, está aqui. Resultado 5. Então, aqui nós temos um operando, um operador e outro operando, formando aqui uma expressão. Operadores que recebem dois operandos são chamados de operadores binários. Bi, exatamente, de terem aqui dois operandos. alguns operadores recebem apenas um operando. Por exemplo, se eu quisesse transformar esse número dois em um número negativo, eu poderia utilizar o operador menos e aí ele seria convertido para o número menos dois. Está aqui. Esse operador é um operador aplicado apenas a um operando. Por isso, ele é chamado de operador unário. E nós também temos operadores que operam utilizando três operandos. Esses são os operadores ternários. Agora, os operadores JavaScript não se limitam aos operadores matemáticos. Vamos dar uma olhada aqui em uma lista de operadores JavaScript. Nós temos os conhecidos operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, que é o resto da divisão de um número por outro. Nós temos aqui um operador de concatenação de strings, operadores unários, como eu acabei de mostrar para vocês, o uso do operador aqui é aplicado apenas a um operando. nós temos aqui operadores de comparação para verificar se um valor é menor ou maior do que outro ou menor ou maior ou igual a outro. Nós temos vários tipos de operadores aqui. Alguns desses vocês já conhecem, como o operador para acessar propriedades e funções de um objeto. Nós temos aqui operadores para chamar uma função que vocês já conhecem esses operadores. E temos também alguns operadores especiais aqui no final. Operadores como delete, in, new, void, type of. Todos esses aqui são exemplos de operadores disponíveis na linguagem JavaScript. Agora, o resultado das nossas operações dependem dos tipos de dados que nós estamos utilizando para efetuar essas operações. Então, por exemplo, vamos criar uma variável x e nessa variável x eu vou realizar um cálculo. O seguinte cálculo, vou colocar aqui 9 mais 4. 9 mais 4, como esses dois tipos de dados são tipos numéricos, dois números. Então, a operação de soma realizou uma operação matemática desses dois números. Então, o resultado 9 mais 4, 13. Mas, se esses dois números fossem, na verdade, strings, o resultado seria diferente. Passaria a ser 94. Por quê? na verdade, quando você está somando duas strings, o JavaScript entende que a sua intenção é concatenar, ou seja, unir essas duas strings. Então, 9 junto com 4 string vai dar 94. Então, dependendo do tipo de operando que nós temos aqui entre os operadores, a operação vai se dar de uma forma diferente. Se, por um acaso, eu tiver um operando numérico, iniciando aqui a minha expressão, e logo em seguida um operador, um operando string, o JavaScript vai tentar, ele entende que isso aqui é um número, ele vai tentar converter o próximo operando para um número também. Então, vamos ver aqui o resultado. Nesse caso, enquanto eu estiver utilizando o operador de atribuição aqui, de soma, ele vai tentar converter, sempre que eu tiver uma string, ele vai tentar converter os outros operandos para string também. Mas, se por um acaso, eu estiver utilizando aqui um outro operador, um operador de divisão ou de multiplicação, por exemplo, aí o meu resultado já vai ser diferente. Ele já tenta converter as strings em números, porque esse aqui é um tipo de operação que só pode ser aplicada a operandos numéricos ou operandos aqui matemáticos. Ou seja, quando eu estiver utilizando um operador soma, ele vai realizar a soma quando os dois operandos forem matemáticos ou forem numéricos. Se for uma string, ele vai converter os dois para string. Agora, se eu estiver utilizando um operador de divisão ou multiplicação, o resultado já vai ser diferente. Outro conceito fundamental para trabalharmos aqui com os operadores é o conceito aqui de precedência dos operadores. então, por exemplo, em uma expressão onde eu tenho aqui 7 menos 4, por exemplo, mais 3 multiplicando tudo isso aqui por 2. Vamos ver aqui o resultado. 9. Esse resultado a gente obtém realizando em primeiro lugar a operação de multiplicação e logo em seguida as operações de soma e de subtração. Isso é uma regra que a gente aprende na matemática que os operadores de multiplicação e de divisão têm precedência sobre as operações de subtração e de soma. E ainda na matemática nós aprendemos que quando uma expressão é muito complexa e a gente não tem certeza sobre quais serão as primeiras operações a serem realizadas, a gente pode utilizar aqui o parênteses para definir quem vai ser calculado primeiro. Então, nesse caso aqui à medida que eu estou colocando um parênteses em algum lugar da minha expressão eu estou informando para o JavaScript que primeiro ele deverá executar essa operação e só depois ele deverá executar a operação de multiplicação. Então, nesse caso o resultado aqui da minha operação vai ser um resultado diferente como vocês podem ver aqui. Então, no decorrer das próximas aulas nós vamos estudar aqui os vários tipos de operadores JavaScript que nós temos. Nós temos ali os operadores matemáticos que vocês já estão familiarizados desde a época da escola operadores de comparação operadores lógicos de bits de atribuição e aqueles operadores especiais ou seja nós vamos passar aqui por todos esses operadores disponíveis aqui na linguagem JavaScript. Até a próxima aula pessoal quando a gente vai começar a ver os operadores matemáticos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de operadores. que vocês tenham gostado E aí vocês